Muito boa tarde a todos de novo. Vamos então retomar os nossos trabalhos, saudando a presença da Coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, Cristina Carrilho e quem a acompanha, agradecendo a presença. Vamos, sei que não tem nenhuma apresentação inicial, vamos dar na primeira ronda a palavra ao primeiro grupo parlamentar, que hoje nesta audição o grupo parlamentar do Chega, são cinco minutos de pergunta-resposta, com três minutos de pergunta-resposta, peço desculpa. E portanto, para qualquer questão que seja necessário, estejam à vontade para colocar qualquer questão sobre o funcionamento dos trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo, tenho a palavra para iniciar. Faz favor, muito obrigado. Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento, cumprimento os seus deputados, cumprimento a Comissão de Trabalhadores, muito obrigado por virem a esta Comissão e certamente que os vossos esclarecimentos serão de grande utilidade. Eu começava por perguntar se têm conhecimento, se viram o documento que é, julgamos nós, de crucial importância para os trabalhadores, que é o plano de reestruturação. Ora bem, nós vimos um plano de reestruturação, não vimos o plano. A TAP efetivamente, a administração enviou-nos o plano de reestruturação para nós já precisávamos parecer, só que aquilo que nos enviou estava incompleto, tudo o que era informação financeira, informação obrigacionista, nada disso consta do documento que nós temos. Portanto, nós demos o parecer a um documento que a administração chama de plano de reestruturação, mas que para nós não é, mas pronto, mas já está mesmo a um parecer àquele documento. Até hoje desconhecemos o plano de reestruturação. Para perguntar. Sra. Cristina Carrilho, nós ontem tivemos acesso a um documento fornecido por um dirigente sindical, em que mostrava abertamente que, ao contrário do que tinha sido veiculado, que de Bruxelas não veio nenhuma orientação no sentido de fazer cortes aos trabalhadores, mas sim nas despesas da empresa que seria forçada a reduzir custos operacionais. A empresa optou por fazer cortes nos salários para conseguir esse equilíbrio financeiro. Qual é a vossa opinião em relação à estratégia usada pela empresa? É claro que para nós, tudo o que seja perda de direitos laborais, não deve nunca acontecer, nem em nome de um plano de reestruturação. Existiam outras hipóteses, aliás, e nós dissemos em comunicado aos trabalhadores, havia outra solução, porque era um plano de contingência que protegesse os trabalhadores e protegesse a empresa sem a necessidade de haver os tais cortes de salários. A empresa não foi por aí, ou melhor, aqueles senhores da BCG não foram por aí, aliás, eles já tinham, não sei se os senhores deputados se lembram, do Projeto RISE, eles já tinham elaborado o Projeto RISE, e muitos dos objetivos que estavam no Projeto RISE passaram para este plano de reestruturação. Claro, pronto, nós achamos de ser um plano de contingência, sim, não um plano de reestruturação, aliás, também não entendemos porque é que a TAP não teve as mesmas ajudas que todas as outras companhias aéreas tiveram no âmbito da Covid-19 e foi obrigada a fazer uma restruturação. Também não entendemos isso. Espero perguntar. Cerca de 1.200, penso, trabalhadores terão sido despedidos, estão a ser reintegrados, casos que inclusivamente houve litigância e que os trabalhadores ganharam, a empresa perdeu, mas não nos podemos esquecer que a empresa tem um acionista, que é o Estado. Quando o Estado perde, perdemos todos. Há, na sua opinião, algum desleixo, alguma má gestão, alguma falta de critério e rigor na área de recursos humanos da empresa que levasse a despedimentos indivíduos? E se sim, por parte de quem? Consegue-nos explicar? Para responder? Ora bem, relativamente a despedimentos indivíduos, indivíduos são todos os despedimentos, não são só aqueles de que estamos a falar, mas são todos indivíduos. Se houve ali algum erro de gestão, nós não temos conhecimento, a única coisa que nós, quando fomos chamados, portanto, como é, aliás, de lei, participar do processo de despedimento coletivo, inclusivamente nós dissemos, naquelas reuniões de informação e negociação que existiram, dissemos que, primeiro, não concordamos com os despedimentos de todos. Segundo, uma vez que, independentemente isso ia acontecer, que pedíamos, então, à empresa que, quando houvesse uma recuperação da operação e que fosse necessário trabalhadores, que, primeiro, fossem chamados aqueles que estavam a ser despedidos. É isto que eu sei, de resto, não sei mais nada. Para perguntar, foi amplamente divulgado que a TAP tinha necessidade de recursos humanos, que foram cancelados voos por falta de pilotos, por falta de pessoal de cabine, por falta de trabalhadores, de handling e de várias outras áreas que atuam na TAP. Não acha que há aqui uma grande falta de critério a ver pagamento de inunizações por voos cancelados? Esses voos foram cancelados por falta de pessoal e temos trabalhadores a ser despedidos às centenas. Dê-nos alguma explicação sobre isto. Ajude-nos a perceber isto. Ora bem, eu acho que, para realmente alguém entender isto muito bem, vai ter que perguntar à ABCG e vai ter que perguntar à Rebelo de Sósia e Associados. Aquilo que eu posso dizer em relação a isso é que, efetivamente, nas tais reuniões de informação e negociação, nós também dissemos, aposemos, portanto, as reuniões que decorreram em 2021, portanto, até meio, até ao fim de julho de 2021, e nós dissemos, numa dessas reuniões, dissemos, não, mas vamos lá numa coisa. Vocês já despediram aquela agenda toda. Agora, quem despedir estes? Até imaginemos que, em 2022, há-se uma recuperação bombástica da operação, voltamos a ter a operação idêntica àquela que havia em 2018, e depois, trabalhadores não há. A resposta que nos foi dada foi, há. Os trabalhadores com que vamos ficar estão sobredimensionados para o ano de 2021 e ajustados para o ano de 2022. Nota-se. Para perguntar? Para concluir, uma última questão. A Comissão de Trabalhadores representa, naturalmente, também, o pessoal de cabine. Tenho conhecimento de uma senhora chamada Carolina Tiba, que foi contratada para gerir, chefiar a parte do pessoal de cabine, com um vencimento muito acima da média que nós temos no nosso país. que a informação que nós temos, ninguém viu a senhora ainda na TAP, está em funções desde dezembro e tinha como principal missão articular o relacionamento entre a estrutura executiva e o pessoal de cabine. Já reuniu com esta senhora, já a viu nas instalações, já reuniu com ela sobre o pessoal de cabine. O que é que nos pode dizer sobre isto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, creio que estamos a falar da senhora Polaca, não é? Pronto. Houve uma comunicação, uma circular da Comissão Executiva, a informar de que realmente essa senhora viria para a TAP, qual seria o seu papel, não é? Mas desde essa circular, não houve mais nenhuma circular, nomeadamente aquela que diz que esta senhora, ou seja, normalmente quando há a entrada destas pessoas ou quando há substituições na estrutura, sai uma circular com a nova estrutura por áreas. Essa circular nunca saiu, portanto, eu não sei se a senhora está na TAP, não sei se está a trabalhar para a TAP, nunca a vi, e não sabemos, a senhora está em MIA, digamos assim. Missing in combat, já desaparecido em combate. Muito obrigado, muito obrigado pelas respostas. Passamos agora ao seguinte grupo parlamentar presente, a senhora deputada Mariana Mortágua, tem a palavra. Faz favor, a senhora deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Comissão de Trabalhadores da TAP. Nós temos falado muito sobre a questão da redução de trabalhadores, redução de tripulantes, o facto dessa redução poder pôr em causa a própria operação da TAP. Eu penso que aí, eu já quase que sinto que as conclusões estão tiradas por si próprias. Há falta de trabalhadores na TAP e foram despedidos os trabalhadores a mais. E aí concordo. Cada trabalhador despedido é sempre um despedimento a mais, mas esses despedimentos colocam em causa a própria operação da TAP. Mas por falar em gente desaparecida em combate, eu gostaria de perguntar se tem evidência do seguinte. Quando o Engenheiro Fernando Pinto deixou de ser Presidente da TAP, assinou com a empresa um contrato de consultoria, pelo qual recebia 60 mil euros por mês, para prestar consultoria ao Conselho de Administração da TAP, com acesso ao refeitório, enfim, a todos os direitos dos trabalhadores da TAP. E eu pergunto se nesses dois anos em que o Engenheiro Fernando Pinto recebeu 1,8 milhões de euros, se tem alguma evidência que ele tenha sequer surgido na TAP ou efetuado algum trabalho visível dentro da TAP. Responder. Se ele efetua algum trabalho visível, não sei dizer, mas que o vi uma vez na TAP, vi. Se estava a trabalhar, se foi lá a visitar, o que é que lá foi fazer, não sei. Mas vejamos uma coisa. Essa questão da prestação de serviços por parte de administradores, administradores, missionários, ao Conselho de Administração, é uma coisa que não é só da altura do Engenheiro Fernando Pinto. Portanto, é uma coisa que alguns também já o fizeram. Para perguntar? Podemos referir a algum caso concreto? Deixo-me lá ver quem é que ficou também um tempo. Eu penso que foi um administrador financeiro, já não me lembro do nome, mas também acho que sim. Portanto, alguns. Eu penso que seja para darem apoio à nova administração, porque vamos lá ver uma coisa. Neste momento, ou neste momento, não. Nós notávamos na administração cessante, não sabiam o que é que andavam a fazer. Não conheciam a empresa, não conheciam o social da empresa, aquilo levavam tudo a talho de foice e tudo à frente, sem sequer se informarem de como é que as coisas funcionam dentro da empresa, como é o ambiente da empresa. Nada. Portanto, claro que estas pessoas precisam de alguém que as aconselhe e que lhes diga como é que é, o que é que podem fazer, o que é que não é feito tão bem. Para perguntar? Aconselhamento caro. Uma outra pergunta e um outro tema que nós temos debatido bastante é a questão da manutenção do Brasil, que foi, aliás, uma das razões para a TAP ter prejuízos, quando a sua atividade operacional corre, digamos assim, não dava necessariamente prejuízos. Consegue-nos dizer qual foi o entendimento interno para que este problema não tivesse sido resolvido, sendo que ele é detetado desde a privatização, desde anos da privatização que este debate tinha. Na altura, eu lembro-me, quando fizíamos debates políticos para dizer porque é que a TAP não deveria ser privatizada, é que os seus prejuízos não eram devido à operação normal, mas devido àquela unidade no Brasil. E ainda assim, veio o privado, o privado foi embora, veio o Covid e a manutenção do Brasil ali continuou. Qual é a razão para isto? As razões que têm sido apontadas prendem-se com a própria lei federal do Brasil. Por aquilo que nos têm dito, não é fácil no Brasil fechar um negócio ou fechar uma empresa. Há uma série de legislação, perdão, muito apertada e, portanto, não é fácil. A manutenção Brasil, como todos sabemos, era um buraco sem fundo, aquilo é um buraco negro, era. que realmente contribuía, acho que seria a maior contribuição para os resultados da TAP. Negativos. Mas, efetivamente, pronto, aquilo que nos dizem é que realmente aquilo era muito difícil, a lei federal é muito apertada, finalmente decidiram-se a fechar a manutenção Brasil. Ainda hoje, assim, a operação já terminou, portanto, já não está a operar, mas ainda hoje existem pontas soltas, como seja, existem inundações a pagar, existem acordos a fazer, tem que verificar-se nas finanças, nos impostos, se está tudo pago ou não, se está tudo bem, se não há nada que depois, mais tarde, não venha a morder no rabo da TAP, não é? Portanto, e por aquilo que nos dizem, isso é uma coisa bastante complicada de se fazer e com uma legislação muito apertada e aquilo tem que ser feito com muito cuidado e muita atenção, porque senão poderá haver depois consequências, não digo agora, mas daqui a uns anos, mas é o que nos dizem, para a TAP. Um outro tema que tem sido muito debatido e que já tinha sido apontado até por algumas organizações representativas de trabalhadores é a questão dos fundos Airbus e a forma como David Nielman terá entrado na TAP através dos aviões Niel, que teriam sido comprados acima do preço que seria razoável, há quem questione que só depois é que se sabe que o preço é superior ao que devia ter sido, talvez sim, talvez não, não sabemos, o que é certo é que havia quem o tivesse denunciado já antes. Tem algum conhecimento desta operação, formal ou informalmente? Aqui o que nós sabemos é que o contrato para a compra dos Airbus 350, que foi aquilo que a TAP, enquanto empresa ainda pública e sob a administração do Engenheiro Fernando Pinto, tinha acordado com a Airbus, o que nós sabemos é que para esses contratos os preços eram bastante favoráveis à TAP. Relativamente, eu não lhe chamo de negócio, peço desculpa, chamo-lhe de negociata, relativamente à negociata do senhor David Nielman, nós na altura o que soubemos foi que ele tinha feito um acordo com a Airbus para que a TAP, em vez dos 350, recebesse os NEO, e os 350 é um pássaro. Isto foi o que nós soubemos. Os meandros, o negócio, os valores, quanto é que isto envolvia, nunca soubemos. No entanto, nós dissemos também na altura que com certeza nesta negociata alguém estava a meter dinheiro ao bolso e não era a TAP. E agora comprova-se que efetivamente e aparentemente isso aconteceu. Mas já na altura nós dissemos que era o que estava a acontecer. Só que, infelizmente, ninguém acredita na Comissão de Trabalhadores, somente a Comissão Executiva e, enfim, pronto. Para perguntar. Obrigada. Por enquanto não tenho mais questões. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Usa da palavra, Sra. Deputada, Fátima Fonseca. Faz o vencedor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentando a Sra. Coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP e quem a acompanha. Gostaria de começar por dizer o seguinte. Como se saberão, ontem tivemos um primeiro conjunto de representantes dos trabalhadores da TAP nesta sala. Partilharam connosco as suas percepções, as suas opiniões. E, do nosso ponto de vista, é muito importante. É crucial mesmo que continuemos a ouvir quem tem um conhecimento único da empresa. E, nessa medida, pode contribuir para o cabal esclarecimento de um conjunto de factos que são muito relevantes para o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, também, conhecendo de perto, interagindo de perto com a administração da TAP e têm, seguramente, uma visão sobre o presente e o futuro da companhia, enquanto fator crucial para o sucesso da TAP. Não tendo tempo para explorar todo o conjunto de direitos que a lei confere às Comissões de Trabalhadores, eu perguntaria o seguinte. Sendo, segundo as declarações que postou nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, uma preocupação do Dr. Manuel Beja, em interação com os sindicatos, pergunto quais os canais institucionais que têm existido entre a administração e os sindicatos, centrando a pergunta, em particular, no período que releva para o objeto desta CPI, ou seja, entre 2020 e 2022. Eu preciso esclarecer só aqui um ponto. A Sra. Deputada quer saber qual tem sido a comunicação entre a Comissão de Trabalhadores e o Dr. Manuel Beja, ou qual tem sido a comunicação entre a Comissão de Trabalhadores e a Comissão Executiva? A Sra. Deputada, para explicar, sem contar o tempo, faz a Sra. Deputada. Sem contar o tempo, muito obrigada. Com a administração da TAP. Com a administração, seja a Comissão Executiva, seja a Comissão Executiva, os canais institucionais que funcionaram ou deveriam ter funcionado. Para responder. Bom, com a administração, portanto, com a Comissão Executiva, nós temos tido, não chamaria de algo, chamaria de encontros pouco aprazíveis, porque, como os Srs. Deputados com certeza sabem, o Código do Trabalho concede-nos o direito de reunirmos pelo menos uma vez por mês com a administração. E, portanto, nós fazemos ponto de honra de pelo menos que isso aconteça. E, portanto, uma vez por mês lá reuni-nos com um dos administradores, eles vão se revezando e, portanto, temos reunido. Se tem havido um diálogo, não. Não a partir do momento em que a Sra. Francesa nos pergunta. Ah, nós gostávamos que vocês trabalhassem connosco. Como é? E nós dissemos, não, com certeza, teremos todo o prazer em trabalhar com a Comissão Executiva, desde que as opções que sejam tomadas sejam favoráveis aos trabalhadores. A Sra. não deve ter entendido muito bem e, portanto, voltou a repetir. Então, mas estão do nosso lado ou não? E nós dissemos, estamos, desde que seja bom para os trabalhadores. Se não for, não estamos. Ela disse, ah, compreendi. A partir daí, diálogo, é algo que não podemos chamar, não é? Com o Conselho Não Executivo, o doutor Manuel Beja, quando tomou posse, ao contrário de outros presidentes do Conselho Não Executivo, ligou por telefone para a Comissão de Trabalhadores e disse-nos isto. Ora, eu quero-me apresentar. Eu sou o Manuel Beja, sou Presidente do Conselho de Administração e não vou reunir com a Comissão de Trabalhadores porque o que eu quero é andar a promover a TAP lá fora. Portanto, é esta a comunicação que nós temos tido com a Administração da TAP. Para perguntar? Portanto, os resultados desses encontros foram na prática? Os resultados desses encontros foram na prática? Ah, nós queremos o retói de gestão. Ah, está na internet, vai vir à internet. Ah, vão fechar o infantário. Não podem fechar. O infantário é muito importante para os trabalhadores. Ah, não. Claro que podemos fechar. Até renegociamos um horário um bocadinho alargado. Abra às sete e meia, fecha às oito. Sim. Então, e aqueles trabalhadores que, por uma questão de avaria do avião, de manutenção do avião, ficam retidos lá fora? O que é que fazem às crianças? Ah, não. Mas isso eles têm é que perguntar aos colegas, que nunca tiveram as crianças no infantário, como é que fazem? É este o tipo de comunicação que nós temos com a administração. Quando foi da negociação do despedimento coletivo, nós fizemos várias propostas para minorar a situação desses trabalhadores, que nem sequer foram aceitos ou consideradas pela administração. Portanto. Para perguntar? Conheciam a prática da TAP relativamente a pagamentos indemnizatórios a administradores, a trabalhadoras? Se conheciam, consegue dar-nos alguns exemplos? É do conhecimento comum entre os trabalhadores da TAP que, efetivamente, ao longo do tempo, não é só de agora, mas ao longo do tempo têm sido dados pela TAP, bónus, prémios, indemnizações, ou o que as queiram chamar, a determinados quadros. Aquele exemplo que eu tenho, de que eu tenho, porque é assim, nós sabemos isto, mas não temos provas, porque arranjar provas disso é muito difícil, como deve calcular, não é? É tudo feito no segredo, é tudo feito por baixo dos panos, alguns cá tem vêm de um saco azul, portanto, não é divulgado nem à Comissão de Trabalhadores, nem aos sindicatos, nem a ninguém. Portanto, aquilo que nós sabemos é aquilo que depois transpira cá para fora, não é? E que, pronto, acaba por ser do conhecimento comum. A única vez em que houve atribuição de prémios, e que nós temos prova disso, e que foi divulgado, foi em 2018, aqueles famosos prémios que foram atribuídos, que saíram para a comunicação social, se uma listagem, foi a única vez em que nós tivemos, efetivamente, prova de que isso foi feito. Pergunta? Posso, então, concluir, e é uma pergunta que consideram que o não envolvimento sistemático da Comissão de Trabalhadores com as entidades responsáveis pela tomada de decisão condicionou negativamente um conjunto de decisões de gestão que a TAP tomou ao longo dos anos, e que se tivessem tido oportunidade para o fazer, teriam feito propostas alternativas credíveis. Nós fizemos propostas alternativas credíveis que não tiveram nunca acolhimento. A posição da administração sante sempre foi, nós é que sabemos, temos que cumprir o plano de restauraturação, portanto, como temos que cumprir isto, vamos cortar a direito, doa a quem doer. E nunca achámos acolhimento por propostas que nós tínhamos feito, propostas viáveis, propostas que não são assim, não iam de forma alguma comprometer financeiramente a empresa, mas que seriam benéficas para os trabalhadores. E nunca encontraram acolhimento. Por exemplo, na questão do infantário, nós explicámos, porque nós entendemos, a senhora era francesa, não conhecia, a doutora Ana Dionísio, que é a diretora de recursos humanos, também não conhece a empresa, ou não conhecia a empresa, e portanto, nós explicámos, quer uma, quer a outra, o que era o infantário da TAP. Porque a questão, o que disputou tudo isto, foi o facto de a assistência à Segurança Social, dizer que o infantário precisava de obras de fundo, senão tinha que fechar. Bom, não sei se os senhores deputados sabem, o infantário existe há 50 anos. Há 50 anos que o infantário nunca foi licenciado. Há 50 anos que a Segurança Social faz inspeções e diz, ai, porque isto não é difícil para o infantário, porque tem que levar obras, tem que fazer isto, isto, isto. E a TAP contrapõe isto. Então, e se nós fizermos isto e isto? Ah, então, se fizerem isto, passa até à próxima vez. Da próxima vez, a conversa é exatamente a mesma. Agora, nós gostávamos muito de saber o que é que aconteceu desta vez, para não ser assim. Mas nós explicámos à senhora que o infantário é importante, porque dá segurança aos trabalhadores, especialmente aqueles que trabalham por turnos, o pessoal de bordo, não é? Têm os seus filhos cuidados, sabem que eles estão seguros, sabem que se ficarem, se não conseguirem voltar no voo, que era suposto voltarem, porque ou variou, ou houve uma contingência de aeroporto, ou de manutenção, sabem que a criança está entregue, ok? Está segura, e, portanto, não há essa preocupação, com o feixo infantário, pois essa preocupação vai começar a existir muito mais, porque aquilo que a TAP propõe, em alternativa, são dois infantários, um no Champagnan e outro no NEC, que, por especial favor, acederam a abrir às sete e meia da manhã, e a fechar às oito da noite, para poderem acolher os meninos. Ora bem, lá vão a coisa. Os tripulantes, entram às seis, têm que se apresentar ao voo, muitas vezes às cinco da manhã, porque têm um voo às seis, às seis e pouco da manhã para fazer. Muitas vezes, o último voo que eles vão fazer, isto no médio curso, obviamente, chega às onze, meia-noite, se não atrasar, se atrasar, se chegar às duas, às três da manhã. Portanto, como podem verificar, estes horários, não são de todo adequados, aos horários que os trabalhadores da TAP praticam. E nós explicámos isto assim, e também explicámos, que o fecho infantário, vai implicar, um agravamento, de um problema crónico, que existe, especialmente no pessoal de bordo, que é o absentismo. porque os colegas de bordo, que tenham os filhos do infantário, se o infantário fechar, e se for em frente a esta proposta, que a TAP fez, vão ter todas as baixas, todas as assistências, todas as assistências que tiverem direito, para dar apoio aos filhos. E, portanto, o absentismo vai subir. E se já estamos com 200 cancelamentos para o verão, imagine-se como é que vai ser, depois, com este absentismo. Para perguntar? A importância de se conhecer a realidade, para proporcionar condições de trabalho adequadas, à realidade da companhia. Falemos um pouquinho sobre o plano de reestruturação, como sabemos, contém um conjunto de opções, mas foi desenhado e aprovado, para salvar a TAP, enquanto pilar-chave da economia portuguesa. Olhando só para 2019, o ano pré-pandemia, o contributo da TAP para a economia, oscilava entre 2,3 a 2,6 mil milhões de euros, e a TAP, nessa altura, contava com quase 10 mil trabalhadores. Considera que os auxílios de Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia, nesse momento? Olhando a realidade da TAP, no fim, portanto, olhando a situação financeira da TAP, em 2019, e depois veio a Covid, e a situação financeira agravou-se, Sim, achamos que, efetivamente, a ajuda do Estado foi essencial para a sobrevivência da empresa. No entanto, no entanto, se nunca tivesse sido adquirida pela TAP, uma empresa chamada VEM, se calhar a TAP não tinha precisado dessa ajuda, porque teria, eventualmente, uma almofada financeira que lhe permitisse fazer frente a algumas situações. Para perguntar? Tenho ideia de quantos seriam os postos de trabalho diretos e indiretos que teriam sido perdidos em caso de insolvência da companhia em 2020? Ora, portanto, ao nível da TAP, seriam, portanto, em 2020, seriam aí cerca de 7 mil postos de trabalho, mas depois temos todo um mundo à volta da TAP, muitas empresas, algumas delas dependem da TAP, porque o único negócio que tem é com a TAP, são cerca de 100 empresas, não lhe sei precisar quantos trabalhadores estariam envolvidos nessas 100 empresas, mas com certeza serão muitos, e depois também temos a questão do turismo. Porquê? Eu posso explicar. A TAP é uma empresa, não é uma low cost, embora, aparentemente, queiram fazer dela uma low cost, não é. O cliente TAP é uma pessoa que vem para comer em bons restaurantes, para ir a um bom espetáculo, ficar num bom hotel, comprar artigos portugueses, não é como o cliente de outras companhias aéreas vem com a mochila às costas, dorme na praia e vai comer ao McDonald's. Logo, portanto, um determinado setor do turismo ficaria realmente bastante prejudicado se a TAP não existisse. Para perguntar, faz favor, Sra. Deputada. Falemos um pouco dos acordos de emergência. Como sabemos, no contexto do plano de reestruturação, o objetivo dos acordos de emergência seria procurar encontrar uma solução consensual sobre a forma de viabilizar e reestruturar a TAP. Pergunto, daquilo que conhecem do plano de reestruturação em concreto, já nos explicou que não conhecerão todo o conteúdo do plano de reestruturação, o que é que conhecem para além daquilo que é público, como foram conseguidos os acordos de emergência, como percepcionam no contexto dos acordos de emergência um conjunto de medidas voluntárias, acompanharam a execução das mesmas e quais os resultados que objetivamente atribuem a essas medidas neste momento. Muito obrigada. Ora bem, as medidas de redução de pessoal às quais eu não diferencio é tudo despedimento, para mim foi tudo despedimento, porque inclusivamente nas tais chamadas rescisões por mútuo acordo, a maior parte delas foi posta assim ao trabalhador, ósais, ósais. Portanto, não houve, na maior parte dos casos, opção de escolha, é ósais, ósais. Ósais agora, ósais depois, despedido, sem levares nada. E, portanto, muitos deles optaram por sair na altura, levaram a sua indenização, que era sempre melhor do que ser sumariamente despedido e não ter direito a nenhum tipo de indenização ou compensação, pelos anos de trabalho, não é, que tiveram na empresa. A maior parte deles saiu desgostoso, muito desgostoso. Portanto, para nós é tudo despedimentos. Estes pedimentos tiveram um grande impacto na operação da TAP, no sentido de que, mais rápido do que alguma vez alguém pensou, mesmo os senhores iluminados da BCG, que parece que são muito iluminados mesmo, a operação recuperou e não há pessoal. Porquê? Porque foram obrigados a fazer RMAs, porque foram despedidos e agora não há pessoal. inclusivamente a TAP neste momento tem concursos abertos para admitir pessoal em várias áreas, trabalhadores em várias áreas e não está a conseguir fazê-lo porque devido à celebração dos acordos de emergência que prevê um corte salarial nos salários dos trabalhadores, ninguém quer ir trabalhar para a TAP com as condições salariais que a TAP oferece. Quando cá fora conseguem arranjar trabalho em empresas que lhes pagam muito mais. Portanto, estas são as consequências mais palpáveis, digamos assim, depois há todo um conjunto de outras, mas estas são as mais palpáveis. Muito obrigado. Penso que por consenso de todos, aliás, da forma como temos trabalhado nomeadamente ontem, até porque temos ao mesmo tempo a decorrer os trabalhos de plenário e por isso fazemos aqui alguma possibilidade e alguma gestão dos seus deputados, usando a palavra do Sr. Deputado Bruno Dias, portanto, depois falar ao PSD e agradeço a todos os seus deputados a possibilidade de fazermos esta gestão. Faço-lhe o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à mesa e aos parlamentares esta possibilidade. Neste caso, não se tratava do plenário, na altura ainda não tinha começado, mas tinha uma outra comissão parlamentar que estava a decorrer, Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e por isso é que eu apenas pude juntar-me aos trabalhos da Comissão de Inquérito um pouco mais tarde e por isso agradeço a vossa compreensão, peço desculpa e também cumprimento a Comissão de Trabalhadores e agradeço a vossa presença. Eu iria então começar agora as minhas perguntas. Começo por perguntar relativamente à Comissão de Trabalhadores, sabendo que têm direitos específicos por lei de participação num processo de reestruturação, pergunto se esses direitos específicos da Comissão de Trabalhadores foram respeitados. Peço desculpa. Se puder repetir. Ora bem, a nosso dever não foram. Porquê? O que foi feito no âmbito do plano de estruturação foi numa primeira fase a administração chamou-nos, apresentou-nos um PowerPoint todo bonito, porque eles gostam muito de bonecos, apresentamos um PowerPoint muito bonito e disse é isto o plano de estruturação, os objetivos são estes, vamos fazer isto, isto e isto. E a reunião acabou. Daí, para a frente, nós começámos a pôr nas ordens de trabalho para as reuniões com a administração, o assunto é a restruturação, íamos perguntando, eles iam respondendo, ou seja, o que a Comissão de Trabalhadores, o que devia ter sido permitido, que é o que está efetivamente na lei, à Comissão de Trabalhadores, era, desde o início, acompanhar a elaboração do plano de estruturação, a ser chamada, a dar a sua opinião, a dizer aquilo que concorda, aquilo que não concorda, e eventualmente é fazer propostas, nós não concordamos com isto, mas se cá podemos fazer assim, vejam lá, se é possível fazer assim, isto nunca aconteceu, foi-nos sempre apresentado como um facto, ponto. Para perguntar, muito obrigado, o Código do Trabalho, artigo 429, número 2, diz que no âmbito da participação na reestruturação da empresa, a Comissão de Trabalhadores tem direito a alinhar a informação e consulta prévias sobre as formulações dos planos ou projetos de reestruturação, a linha B, informação sobre a formulação final dos instrumentos de reestruturação e de se pronunciarem antes destes serem aprovados. É o que está na lei. Eu pergunto se isto aconteceu. Não, não aconteceu, porque o conhecimento prévio que nós tivemos foi a tal apresentação em slides, em PowerPoint, sendo que nós, por nossa iniciativa, perguntamos, então e, como é que é, informação financeira, obrigações, onde é que isso anda, ah, isso é confidencial e nós respondemos, então, mas nós estamos obrigados à confidencialidade pelo Código do Trabalho. Ah, não é confidencialidade para conterceiros. Portanto, há muita coisa do projeto de reestruturação que nós não conhecemos, nunca fomos informados, o parecer que nós demos, como eu já disse aqui, foi o parecer a um documento que é chamado para reestruturação, mas que na realidade não é o plano de reestruturação, portanto, nós entendemos que até hoje nós não sequer conhecemos o plano de reestruturação. Para perguntar. Muito obrigado. Ou seja, o que isto significa é que esconderam o processo atuando à margem da lei e eu pergunto, e sobre o processo de privatização em 2015, a Comissão de Trabalhadores tem o poder de controle de gestão, também nos termos da lei, e eu pergunto se conheciam, se ouviram falar, se tiveram alguma ideia do que seriam os fundos Airbus, agora tão famosos, e se sabiam que a TAP tinha sido comprada ou capitalizada, com dinheiro que no fundo era da própria TAP. Pergunto-se se isto foi do conhecimento da Comissão de Trabalhadores. Não foi. Como eu já disse também aqui, na altura, nós dissemos e fizemos um comunicado que realmente aquilo nos parecia tudo muito suspeito, é que com certeza que alguém estaria a lucrar com esse negócio, mas não era a TAP de certeza absoluta, até porque conviemos também, como eu já disse aqui, o tal plano de estruturação, os objetivos a que se propõem são muito idênticos àquilo que o famigerado Projeto RISE também propunha, e no Projeto RISE aquilo que se tira assim, mais empiricamente, é que o Projeto RISE previa uma diminuição da TAP em todos os seus aspectos e o incremento da Azul. Portanto, apoiados nisso e apoiados nessa troca que houve tanto de compra de aviões, nós a conclusão que tirámos é que realmente alguém estaria a lucrar com isso e não era a TAP de certeza. Agora, na altura não tivemos informação dos voos envolvidos, não tivemos informação de quais eram as diferenças, isso não tivemos, não nos foi dito, não acompanhámos e, portanto, não acompanhámos porque, claro, não fomos chamados a acompanhar, obviamente, não é? E, portanto, não, não tínhamos conhecimento. Muito obrigado. Ou seja, mais uma vez, esconderam tudo e atuaram à margem da lei, mas atuando à margem da lei tantas vezes não há de ter sido por falta de assessores jurídicos porque foram contratações às dezenas e o mais que haver é gabinete jurídico da APR. Não há gabinete jurídico na TAP, não há serviço jurídico na companhia. Essa é uma pergunta que nós também nos fizemos várias vezes. Quando começaram a aparecer aqueles outsourcing jurídicos lá pela TAP que não era só um, agora já são três ou quatro, agora até há um que é uma multinacional que há guerrides, enfim, quando começaram a aparecer estes outsourcing, nós também nos fizemos a pergunta, mas espera aí, mas não há ninguém na TAP, no departamento jurídico que tenha as capacidades para assumir? Como é que é possível? São pessoas, muitas delas, que lá trabalham há 20 e tal, 30 anos, conhecem a TAP, conhecem o negócio da TAP, conhecem a parte legal da TAP, então ainda não há ninguém que seja competente para fazer isto, têm que vir uns fulanos lá de fora que agora até dizem que, ai não, a culpa não foi nossa, como é que é? Pessoas que não conhecem a empresa, não conhecem os meninos jurídicos da empresa, só para terem uma noção já agora, por exemplo, até, desde que a administração cessante entrou na TAP, todos os processos disciplinares que aparecem, seja por que motivo for, são para despedimento de sumário, ponto. Como é que é possível? Porque, vamos lá ver uma coisa, há, há ilícitos, que são coisas que não é bem um ilícito, sei lá, esqueci-me de entregar o papel da baixa lá na empresa, e aquilo é uma falta, mas eu tenho o papel, está aqui, não é assim tão grave. Agora, eu estou de baixa há sete anos, ando por aí a passear, há factos provados que eu até tenho outro emprego, pronto, ok, então, se calhar aí justifica-se, se calhar, avaliar se o trabalhador realmente serve à empresa ou não. Agora, por coisas pequenas, assim, pronto, que eu até posso provar aqui efetivamente, epá, foi erro meu, esqueci-me, pronto, mas está aqui, para despedimento, não é? Pronto, este é um exemplo, desde que, aliás, aqui há tempos, no âmbito também de um processo disciplinar, nós fomos chamados a estar presentes numa auditoria ao computador do trabalhador. Estava lá a colega dos jurídicos, a colega que estava com o processo, e apareceu lá, assim, uma figura, uma senhora que eu não conhecia. Então, essa senhora estava lá por conta, salvo o erro da Rebelo de Sousa, e estava a supervisionar o trabalho da colega dos jurídicos, uma colega que já trabalhava há muitos, muitos anos, estava mais do que habituada aos processos disciplinares, estava mais a lidar a avaliar tudo, e aparece aquela fulana ali a supervisionar. Eu pensei, mas agora a colega tem que ter supervisão? Como é que é? E estamos assim. Já agora, para termos uma noção, conseguem situar um determinado momento a partir do qual esse recurso sistemático aos outsourcing jurídicos passou a ser, de facto, sistemático? É o momento do início da administração cessante? é o momento de 2015, 2020? Quando é que notam que há essa mudança? Nós tivemos conhecimento destes outsourcing, o primeiro foi a Rebelo de Sousa, e que eu tenho, e que nós tínhamos ideia, podes-me ajudar, foi quando entrou esta administração cessante. Antes disso, não tínhamos, exato. muito obrigado. Outra coisa que tenho ficado clara é que a reestruturação, nomeadamente o número de trabalhadores mandados para o desemprego, foi completamente contraproducente. Manuel Beja falou em cortes que foram até ao osso, a expressão foi dele, e o Presidente da Comissão Executiva reconheceu que faltavam trabalhadores em vários setores, inclusive na parte jurídica dele. Há notícias várias de cortes na oferta, com prejuízo para a TAP devido à falta de trabalhadores. Gostávamos que nos dessem nota dos alertas que fizeram sobre isso e exemplos concretos dessa falta de trabalhadores e dos custos que isso comportou para a operação. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, aproveitando aqui esta oportunidade, uma segunda questão que tem a ver com a questão da manutenção Brasil que mencionou há pouco. Tem ficado muito claro nestas audições o problema que isso representou e tem sido. Durante anos alertámos para essa questão. A pergunta é se também qual foi a intervenção da Comissão de Trabalhadores? Quem é que alertaram a quem se dirigiram e qual foi a resposta que tiveram nessa matéria? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder? Então, relativamente aos prejuízos para a TAP decorrentes da falta de pessoal, exemplos. Os cancelamentos de voos, não é? Que têm sido mais que muitos e pelos dias vão continuar a ser. Esses cancelamentos de voos, logo assim a priori, envolvem logo uma indenização de 350 euros ou de 600 e qualquer coisa em euros por passageiro cujo voo foi cancelado. É a indenização legal a que o passageiro tem direito. Depois, o passageiro, imaginemos que o passageiro não vive na cidade onde é o aeroporto, tem que se buscar para aquela cidade para apanhar o avião. Quando é cancelado assim, em cima da hora, tem que se pagar a estaria do passageiro no hotel onde fica, tem que se pagar as refeições. Nos cancelamentos que são com tempo, têm essa compensação e depois essa compensação é paga em voucher que o cliente que o cliente pode usar para outra viagem. Ou seja, em vez do cliente pagar a sua passagem para a altura do voo que vai ser cancelado e voltar a pagar a sua passagem para o voo que vai fazer daqui a seis meses, está a aproveitar aquilo que gastou para a nova passagem. logo aqui há perda de receita por via da indenização e por via de que o passageiro acaba por não pagar aquele bilhete daqui a seis meses por inteiro utilizando um crédito que já tinha. Portanto, há perda de receita. Depois, o que é que há mais? Temos a questão da imagem da empresa. A imagem da empresa fica altamente prejudicada cada vez cancela um voo. Muitas vezes os passageiros, aqueles que fazem mais frequentemente voos em determinadas rotas, sabem que têm que comprar o seu bilhete com bastante antecedência. Com sete, oito, seis meses de antecedência. Às vezes há quem compre com um ano de antecedência para garantir as férias do ano seguinte e estão a contar com aquilo. Gastaram o seu dinheiro, pagaram o seu bilhete, estão a contar com aquilo. Chega a três meses antes de voo, olha, o seu voo foi cancelado e agora só conseguimos pôr num voo de três dias mais tarde do que tinha inicialmente. E isto também prejudica a imagem da empresa. Se calhar, aquela pessoa vai pensar, é um bocadinho que mais viés na TAP, estão cansando o meu voo e agora só tenho daqui a três dias, as minhas férias é de cinco, o que é que eu vou fazer? depois, ainda falando dos cancelamentos, aqueles que são em cima da hora, muitas vezes os passageiros depois têm dificuldade em arranjar um voo. Porquê? A TAP, tal como deve, faz as proteções, só que vamos lá ver uma coisa, imaginemos um voo, por exemplo, para o Brasil, para o Rio de Janeiro no Natal, está tudo cheio, um cancela, aqueles 300 passageiros vão ter que ser protegidos nos voos a seguir, mas como está tudo cheio, só se vai conseguir proteger uns daí a dois dias, outros daí a três, outros daí a seis, outros daí a sete, às tantas já nem vale a pena a pessoa vir porque as férias deles já passaram, não é? e não era isso que se entende, se estávam a passar o Natal cá, não lhes interessava passar o Natal no Brasil, eles vinham cá para passar o Natal. De maneira que tudo isto tem impactos quer na receita, quer na imagem da empresa. Relativo, e depois, ainda há outra coisa, eu peço desculpa para me estar a largar, mas é importante falar disto, ainda há outra coisa, eu não sei se os senhores escutados sabem, mas eu trabalho nas reservas da TAP, trabalho no Contact Center. No outro dia, atendiam os senhores que vinham da Ásia para Lisboa e eles ligaram para nós porque queriam confirmar o voo de regresso porque na vinda tinham tido imensos problemas para embarcar, estiveram uma hora e meia no check-in. Ah, houve um problema, estiveram-se uma hora e meia de check-in. Quando eu fui ver a reserva, e atenção que isto é do conhecimento da engenheira Silvia Mosquera, porque eu mandei-lhe um mail a explicar tudo isto, quando eu fui ver a reserva, o que é que aconteceu na reserva, e que tinha acontecido logo no início, quem fez a reserva e vendeu o bilhete, fez a reserva, quando reservou, o sistema deu-lhe um estado de reserva de U.S. U.S. é Unable to Sell, ou seja, o sistema disse aqui não há lugares onde podemos vender isto, mas a pessoa não se importou com isso e emitiu o bilhete, que o bilhete ficou em request, ou seja, o bilhete fez ficar confirmado, ficou como pedido, por causa da condição em que estavam os voos. Resultado, os senhores quando chegaram ao check-in lá em Oslo, o que aconteceu? Estiveram lá uma hora e meia porque o colega check-in esteve a emendar aquilo e a confirmar um novo voo para eles poderem embarcar e quando eu os atendi eu tive que também fazer determinados procedimentos para emendar aquilo para que aquilo ficasse confirmado para as pessoas embarcarem sem problemas. Pronto. Como os senhores deputados sabem, a administração pelo menos acessante têm um gosto especial por outsourcing e outsourcing para tudo, como já vimos aqui até para o departamento jurídico. E esta reserva foi feita num outsourcing, não lhe sei dizer se por falta de formação, se porque as pessoas ainda estão há pouco tempo a fazer o trabalho e ainda não sabem tudo, como é óbvio, não é, mas a verdade é que estas situações são recorrentes e portanto isto representa também a perda de receita. Porquê? Porque estes senhores, por exemplo, imaginemos comprar o bilhete por 100, aquilo não estava nada confirmado, não é? Comprar o bilhete por 100. Eu, para conseguir a confirmação, tive que fazer a reserva numa tarifa que custa 300, mas não lhe pude cobrar o valor, porque quem fez a asneira, digamos assim, foi a TAP, portanto, não lhe posso cobrar a diferença do valor. Ora, portanto, aqui há perda de receita e isto é recorrente. Portanto, ou, e a nossa sugestão, e também já fizemos, ou a TAP investe no contact center da TAP, porquê? Porque o contact center tem falta de pessoal, porque quando foram os experimentos, 90% dos trabalhadores estavam a contrato e não lhes renovaram os contratos, ou então, a TAP investe em formação como deve de ser aos tais outsourcing, mas para nós, a nossa preferência, obviamente, é que se invista no contact center, são trabalhadores da TAP, que vestem a camisola e que fazem as coisas realmente para que o cliente se sinta acolhido e se sinta bem tratado, digamos assim. Pronto. Mas a TAP diz que, ah não, isso é muito complicado investir no contact center, pois é. Antes de entrar em o tal outsourcing, a TAP teve uma trabalheira, mas uma trabalheira, para arranjar trabalhadores para o contact center que falassem alemão e italiano. Aquilo foi uma luta e quando até pediram ajuda a empresas de trabalho temporário, não é? Ou seja, para eles arranjarem as pessoas, depois as pessoas eram entrevistadas e faziam tudo lá na TAP e ficavam como trabalhadores TAP. Mas até recorreram a isso porque conseguiam arranjar trabalhadores. No fim, quando já tinham tudo arranjadinho e tinham os trabalhadores, ah não, isto agora vai tudo, não se renova contratos nenhum e vamos para o outsourcing. Como é que é? E portanto, isto é no contact center, falta de trabalhadores na manutenção, claro que há, muita, muita, desde que foram os despedimentos, há muita falta de trabalhadores na manutenção. Os atrasos que a TAP tem tido não são só por contingências do aeroporto, são por falta de trabalhadores da manutenção porque não se consegue com os trabalhadores que há despachar o avião para estar pontualmente na pista. E a TAP não está a conseguir contratar, lá está, porque com as condições saliais que a TAP oferece, estes técnicos que são, que fazem um trabalho muito técnico, são muito procurados no mercado internacional e portanto conseguem facilmente arranjar trabalho numa empresa que lhes dê melhores condições. Onde é que há mais falta de pessoal? Pessoal de cabine, também há muita falta de pessoal de cabine e no entanto 90% dos processos secundários por dar cá aquela palha que nós recebemos dos colegas de bordo é para despedimento. Como é que é? Portanto, é assim que estamos. Faltam pilotos? Faltam. Pelas mesmas razões. Portanto, é assim que estamos. Para além de que, e já agora se me permitem, queria só aqui dar uma nota, a administração cessante, tudo quando fosse apoio social aos trabalhadores simplesmente descartava. Até houve uma tentativa, chegou-nos a informação de que houve uma tentativa de acabar com o departamento de serviço social quando a maior parte das empresas está a investir em serviço social. não sei se respondi senhor deputado. Sim? Ok. Obrigado. Ah, ainda falta o assunto da VEM. Sim, ainda falta o assunto da VEM, peço desculpa. O assunto da VEM, ora bem, então é assim, quando o Engenho Fernando Pinto anunciou que se ia comprar a VEM, foi no jeito que a VEM estava livre de dívidas. mais tarde veio-se a saber que efetivamente não estava, tinha dívidas ao FIS, tinha dívidas ao Governo, tinha dívidas a toda a gente. A TAP teve que assumir o pagamento de todas essas dívidas. Desde o início que a Comissão de Trabalhadores tem dito à Administração, tem dito ao Diretor-Geral de Manutenção que a VEM não é boa para a TAP, que a VEM não pode continuar assim, que o melhor seria a TAP ter-se livre da VEM. Desde a altura praticamente em que a TAP comprou a VEM, nós temos sempre alertado para essa situação. Ora, quando o Engenheiro Matafaria nos disse ah, nós vamos fechar a VEM, bem, uau, espetacular, ainda bem, há tanto tempo que estamos à espera disso. É isto? Obrigado. Usa agora a palavra para o Parlamento do PSD, Sr. Deputado, Paulo Muniz. Faz tudo, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento a Comissão de Trabalhadores, nas pessoas que os representam, e gostaria de uma primeira pergunta, pegando no fim da sua intervenção, que tem a ver com os recursos próprios, em particular, do Gabinete Jurídico, e pedia-lhe que me dissesse ou que nos dissesse quantas vezes interagiu com a senhora doutora Stefani Sá Silva em matéria jurídica da TAP? Nenhuma. Nenhuma. Eu explico porquê. Eu tenho uma explicação. É porque a doutora Stefani Sá Silva estava no Contencioso e a Comissão de Trabalhadores apenas trata de procedimentos disciplinares. Para perguntar. Em relação ao processo ideológico que vai levar agora, ou a cambalhota que vai levar agora o PS depois de ter nacionalizado a TAP iniciar um processo de privatização anunciado, qual é a vossa visão sobre esta cambalhota e este zig-zag? Ora, como é subsejamento conhecido, penso eu, pelo menos nós temos publicitado isto muito, a Comissão de Trabalhadores entendo que a TAP não deve em circunstância alguma ser privatizada. A TAP é uma empresa nas palavras do Sr. Ministro Missionário Pedro Nunes Santos, nas palavras do Sr. Primeiro Ministro António Costa, é uma empresa estratégica para o país garantia da soberania e da diáspora. Portanto, nós concordamos com isso e vamos mais além. A TAP é devido à situação geográfica de Portugal, a TAP é essencial para Portugal. É essencial na manutenção da soberania, é essencial na unidade do país porque nós temos territórios insulares, portanto, a TAP faz um trabalho de ligação de territórios insulares ao continente. Atenção que, como também os Srs. Deputados sabem, essas ligações são ao abrigo do serviço público, algumas delas, algumas delas são ao abrigo do serviço público e como nós sabemos o privado o que quer é lucro. E, portanto, serviço que não seja rentável, porque assim a TAP tem que ter determinados voos regularmente, se tenham passageiros ou não tenham, eles têm que andar, têm que fazer aquelas rotas naqueles horários, naqueles dias, tenham passageiros ou não tenham. Claro que isto não será propriamente rentável, portanto, o privado quer rentabilidade, quer lucro e, muito provavelmente, vai-se recusar a fazer operações que não sejam rentáveis. Depois temos a ligação à diáspora. Os nossos imigrantes, quando entram num avião da TAP, nem que seja na Patagónia, estamos em Portugal, isto aqui é Portugal, portanto, e é uma ligação importante que eles têm ao país da origem. Depois, é importante, porque, como eu também já disse aqui, a TAP, para além de dar trabalho aos seus trabalhadores, também dá trabalho a muitos trabalhadores de outras áreas, quer seja de empresas que fornecem a TAP, quer seja de empresas de turismo, até mesmo de agências de viagens com quem a TAP tem acordos, portanto, o FOS aqui é muito importante economicamente também, aliás, há bem pouco tempo era o principal exportador de Portugal, portanto, por aí se nota realmente que é uma empresa muito importante para o país e que não deve cair nas mãos privadas. Aliás, aquilo que a história da TAP nos tem demonstrado ao longo dos tempos é que a privatização na TAP não corre bem e depois o Estado tem que lá ir meter a mãozinha por baixo e meter lá dinheirinho pronto, porque se não de outra maneira não há TAP. Para perguntar, mas como sabe agora a partir deste ano o Estado não pode pôr nem mais um centro e não é o acordo que decorre daquilo que foi contratado com Bruxelas. Hoje o senhor, o Conselho de Ministros determinou uma avaliação da companhia, é uma das decisões com vista ao processo de privatização. Estão a ser envolvidos neste processo de privatização? Não. Não. Já se reuniu com o novo Presidente do Conselho de Administração? Vamos reunir amanhã às 3 da tarde. Quando é que foi marcada a reunião? A reunião foi marcada na semana passada. Sim. Foi o... Ou seja, nós tínhamos intenção de pedir uma reunião ao senhor para nos apresentarmos e para conversarmos um bocadinho. Mas antes que nós téssemos a oportunidade de o fazer, recebemos um mail da secretária a dizer que se concordávamos em ter uma reunião amanhã às 3 da tarde, ou que nós com certeza que sim. Sabe-se houve uma reunião segunda-feira com todos os trabalhadores e os sindicatos da TAP? Uma reunião na segunda-feira? Não, na segunda-feira não tenho conhecimento. Como é que... Ah, peço desculpa, está aqui o meu colega a dizer que na segunda-feira eu fui só com os sindicatos. Peço desculpa. Então, segunda-feira foi convocada uma reunião só com os sindicatos pelo presidente do Conselho de Administração Novo, é isso? Sim, exatamente. Quando é que foi essa convocatória? Tem ideia? Ah, isso eu não sei porque eu não sou do sindicato, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Sabe-se foram todos os sindicatos porque ficamos com a perceção que ontem havia um sindicato ou outro que não tinha sido convocado? É assim, eu nesse assunto realmente não lhe sei responder porque nós somos Comissão de Trabalhadores e como o Sr. Deputado deve saber a Comissão de Trabalhadores dos Sindicatos tem funções diferentes e portanto nós não temos informações do que é que se passa nestas questões de reuniões e tal nos sindicatos assim como nós também muitas vezes não temos informação das reuniões que nós temos nós vamos falando e tal mas assim são coisas que se calhar nós com os sindicatos temos assuntos mais prementos do que propriamente quem é que foi à reunião e quando é que foi a reunião para perguntar Sr. Deputado não só estava uma vez que esta semana vamos ouvir praticamente todos os sindicatos achei curioso que na segunda-feira tivesse havido esta convocatória e oportuno naturalmente mas uma questão que lhe queria perguntar foi se acompanhou o processo de enfim tentativa de despedir um turista que não estava vacinado contra o Covid eu ouvi falar desse caso aliás muitas das informações ou muitas das coisas que se passam na TAP nós sabemos pela comunicação social porque a comissão executiva não nos dizia portanto nós sabemos pela comunicação social e depois lá pedimos uma reuniãozinha olha vimos isto como é que é porque com a decência não sabíamos e portanto esse caso em específico nós soubemos dele por aquilo que foi falado nos mídia portanto não tivemos conhecimento na altura tivemos conhecimento sim pelos mídia quando isso começou a surgir publicamente perguntar interaram-se algum detalhe sobre o caso falaram com o trabalhador não porque isso nem sequer foi não sei os seus platos com certeza sabem a TAP vive muito o rumor da conversa do corredor e há muitas coisas que nós sabemos pelas conversas do corredor e claro depois perguntamos a quem dire é confirmado ou não é no caso neste caso específico isso nem sequer foi conversa do corredor portanto nem sequer andou por lá o boato portanto perguntar quando foi da contratação da senhora Cristina o ex-ministro Pedro Nuno Santos encheu o peito que era uma uma contratação fruto de uma ampla consulta internacional era o o supra-sumo que vinha para a gestão como é que interpreta toda a equipe de gestão e o acompanhamento político da tutela num processo de reestruturação que vai conduzir a um verão e ata nas palavras ontem do seu comandante pelo menos próximo do caótico bom quando nós soubemos que vinha esta senhora para para presidente da comissão executiva o meu pensamento que nós tivemos foi então mas não há ninguém em Portugal então mas não há ninguém capaz de ser citado em Portugal para fazer isto é preciso gastar-se milhões para contratar uma empresa de outsourcing para procurar uma pessoa para aqui não há ninguém em Portugal não há ninguém na TAP que possa assumir isto foi essa a primeira pergunta depois com o convívio o que é que nós nos fomos apercebendo que a senhora tinha um objetivo cumprir o plano de gestoração se calhar porque depois se o cumprisse coisa para a qual foi contratada e estava a ser paga mensalmente para fazer ainda recebia mais dois ou três milhões não sei se por isso a senhora vá decortar a direito a administração os restantes membros da comissão vá decortar a direito sem pensarem mais nada sem conhecerem a realidade da empresa sem conhecerem a realidade dos trabalhadores sem conhecerem nada nada e também não procurarem informar-se porque por exemplo a engenheira Silvia Mosquera que é da parte comercial que é ministra da parte comercial por exemplo não tem a mínima noção de como é que o contact center funciona o que é que se lá faz não tem portanto para nós aquilo que nós temos dito ao longo deste tempo é que essa administração tem andado aos papéis como se costuma dizer eu acho que eles nem sabiam bem bem o que é que andam a fazer tem andado aos papéis é essa a sensação que nós temos ah e depois é tudo muito secreto é tudo muito confidencial transparência não há é como eu digo os nossos pedidos de documentação documentação a qual por lei nós temos direito de ter de ver ah não é confidencial não pode ser portanto para perguntar sim mas vamos lá ver uma coisa os senhores têm um bocadinho mais de poder de dissuasão do que nós não é digamos assim alguma vez reuniu com o senhor ministro senhor secretário de estado quer das finanças quer de infraestrutura nós reunimos com e espero não estar a cometer um erro mas nós só reunimos com o secretário de estado o menos não foi sim as reuniões que nós tivemos no âmbito de portanto do acionista de estado não é no âmbito da negociação a informação de negociação dos expedimentos etc foi sempre e mesmo quando viemos aqui à assembleia quando fomos ao ministério das infraestruturas reunimos sempre com o secretário de estado o senhor o doutor argumentos para perguntar como é que teve conhecimento o caso Alexandre Reis e se teve conhecimento de que detalhes ora bem do caso Alexandre Reis tive conhecimento pela comunicação social aqui por estes senhores estão todos aqui são os nossos maiores informadores foi assim que nós tivemos conhecimento a detalhes não conhecemos para perguntar já vimos que a VM foi considerada um cancro nas contas da companhia TAP e percebemos ontem inclusive de um dos sindicatos que o doutor Lacerda Machado disse este senhor se ainda lá estivesse porventura a companhia continuava aberta e na TAP qual era a influência e o interesse deste senhor nesta companhia eu peço desculpa mas eu não ouvi bem peço por favor de repetir peço desculpa eu perguntei disse-lhe que ontem um dos senhores que cá esteve do sindicato disse que se o doutor Lacerda Machado ainda estivesse na TAP provavelmente a VEMA ainda estaria aberta e digamos na esfera do universo empresarial TAP a pergunta que lhe faço é qual é no seu entender o interesse e a força digamos e essa posição do doutor Lacerda Machado em relação à VEMA e este negócio de Natal Sr. Deputado não faço a mínima das ideias se o senhor tem interesse na VEMA se tem algum interesse desconhecido enfim não sei não faço a mínima das ideias para perguntar em relação à entrada no capital dos privados o período que se deu até à pandemia como é que classifica em termos de aumento de negócio de pessoas de aeronaves como é que empresarialmente classifica esse período olha bem como eu já disse aqui a privatização nunca é boa para a TAP historicamente temos visto isso na altura eu não eu não nós nós não reconhecemos crescimento ou que alguma coisa de bom tenha resultado para a TAP dessa gestão aliás resultaram foi coisas más a começar pelo tal negócio dos aviões e a acabar num resgate que o Estado português teve que fazer para nós nada correu bem nada foi bom é essa avaliação que nós fazemos Obrigado penso que por consenso temos consenso em todas as bancadas temos mais uma alteração à ordem uso agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal faz favor Sr. Deputado para pergunta-resposta com 3 minutos faz favor Sr. Deputado Muito obrigado antes de fazer as perguntas não vou resistir aqui a fazer um pequeno comentário ao que disse porque como já ouvi três vezes essa posição mais ideológica vou ter de só fazer um pequeno comentário eu acho que ninguém acredita sinceramente que o resgate do verão 2020 foi pelo facto da gestão ser privada porque o Estado pela pandemia parou todo o mercado por isso qualquer empresa em todos os países precisou de ajuda pois efetivamente Portugal nacionalizou que vejo que é essa a posição que defende enquanto os outros países europeus emprestaram ao privado entretanto já devolveram e Portugal não recebeu nada mas queria só fazer esse ponto porque efetivamente o resgate parece-me quer dizer que o mercado fechado durante uma pandemia parece-me que não tem nada a ver com o tipo de gestão há pouco falou em resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias dos vouchers e eu fiquei sempre sobre uma coisa porque disse que a TAP paradia com os vouchers e eu gostava de saber se nos consegue dizer assumo que não mas pela afirmação preciso fazer esta pergunta quantos vouchers é que não foram utilizados nos últimos 3 anos em 2020 2021 e 2022 agora vou falar como funcionária do contact center praticamente todos foram utilizados porquê? porque devido precisamente à Covid e à operação ter parado a TAP prolongou a validade um voucher normalmente é válido por um ano contada a data de emissão e principalmente devido às contingências da Covid ou ao facto de a operação estar parada essa validade foi prolongada precisamente para o cliente poder utilizar esse voucher portanto praticamente nada se perdeu aí a questão a questão é mesmo praticamente porque nós aqui estamos a falar de valores em 2020 2021 e 2022 a TAP emitiu mais de 1 milhão e meio de vouchers agora olhando para as contas a 31 de dezembro de 2022 este montante é de 61 milhões e 53 milhões são vouchers mesmo sem indemnização por isso 53 milhões por isso nós dissermos vamos imaginar até um número baixo entre 5 a 10% estamos aqui a falar de 4 ou 5 milhões de lucro direitinho por isso mesmo que a porcentagem até seja muito pequena estamos a falar de milhões e efetivamente sem termos esses números que nós também ainda não recebemos da TAP eu acho que é impossível dizer se a TAP ganha ou se perde com os vouchers porque uma coisa é a percepção que nós temos mas tendo em conta que estamos a falar de 60 milhões quer dizer 5% nem que seja só 5% 60 milhões são 3 milhões de euros efetivamente e por isso sem sabermos quantos é que não foram utilizados eu diria que é impossível de saber se a TAP ganha ou perto dos vouchers ora então é assim eu não tenho esses números porque obviamente não nos são dados não é? mesmo que nós pensamos é confidencial da empresa não podemos ter mas o que eu posso ter a esse respeito é que não tirando da razão ao senhor deputado a questão é esta eu hoje compro um bilhete por 300 euros por qualquer razão tenho um voucher de 300 euros de reembolso daqui a 6 meses eu quero ir para um sítio em que o bilhete que está à venda custa 2 mil eu desses 2 mil vou usar 300 do voucher ou seja a TAP em vez de ganhar 2 mil e 300 ganha 1.600 ou seja isto multiplicado por os tais milhões se calhar supera esse valor dos tais 10% que não foram usados eu não vou entrar aqui numa discussão económica porque isso pressupõe que as pessoas iriam fazer as duas viagens e efetivamente se eu não faço uma viagem me dão um voucher e depois faço a viagem seguinte por isso essa por isso pressuposto digamos assim não me parece economicamente muito racional digamos assim mas percebi o ponto mas penso que na maioria dos casos isso não se aplica e depois há outra questão que é a TAP aqui nos documentos pendentes de voo tem 61 milhões de euros em caixa sem pagar nada nós quando recebemos o dinheiro e depois só o devolvemos daqui a um ano ou um ano e meio estamos com mais dinheiro em caixa sem estar a pagar nada porque não quer dizer não há aqui depois nenhum juro há em alguns casos aquela se não estou em erro até uma juração de 10% que às vezes é dada também não sei o número exato e por isso não te queria entrar numa discussão económica só para dizer que nós também já pedimos esses números à TAP dos vouchers e quando os tivermos será mais fácil perceber quantos milhões é que a TAP ganha ou não com isto muito obrigado muito obrigado para responder querendo ora bem isto aqui envolveria aqui uma discussão financeira bastante intrincada que acho que não é o qual para para ser feita de qualquer das maneiras eu agradeço ao senhor deputado quando tiver assumos que nos dê porque a empresa não nos vai dar portanto seria bom muito obrigado passamos agora para a segunda ronda se entendeu que da parte das bancadas prescinde a segunda ronda e passávamos diretamente à terceira é assim não é da parte dos seus deputados penso que verá consenso passamos diretamente à terceira ronda terceira ronda é uma ronda individual dos seus deputados cada um dos seus deputados pode se inscrever tem dois minutos para colocar qualquer questão e depois o nosso convidado responderá no fim a todas elas pergunto-se se os seus deputados se inscrevem para esta terceira ronda Sra. Deputada Fátima Fonseca pergunto-se mais algum Sra. Deputado se querem inscrever não Sra. Deputada Fátima Fonseca tem a palavra faz favor muito obrigado muito obrigada Sr. Presidente três blocos de questões coloco muito rapidamente o primeiro relativamente ao representante dos trabalhadores no Conselho de Administração pergunto o que representou para a Comissão de Trabalhadores esta nova composição do Conselho de Administração com a presença deste representante que tipo de interação tem com ele porque é um senhor existem relações periódicas que resultados concretos têm alcançado e se tem alguma visão daquilo que permitiria eventualmente reforçar o papel deste representante no processo decisório da administração da TAP segundo conjunto de questões relativamente ao futuro na vossa perspectiva qual a importância para a TAP do UAB de Lisboa relativamente ao transporte de passageiros para Portugal nomeadamente no setor do turismo consideram que é fundamental manter o centro de operações em Portugal e se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade manter o centro de operações em Lisboa a partir de 2021 e por fim o último bloco de questões mais para clarificar e termino termino já para lhe dar espaço para responder clarificar dois aspectos na verdade que resultam das intervenções que fizeram até agora em primeiro lugar foi aqui já referida a questão da senhora polaca portanto pergunto se sabem quem conduziu o processo de contratação e a última questão eu não terei eventualmente percebido bem mas referiu-se a contornos vamos dizer pouco claros relativamente ao pagamento de indenizações e prémios sobretudo num ano em que a empresa dava prejuízo pedi-lhe para elaborar um pouco mais sobre este tema se possível muito obrigada Obrigado senhora deputada para responder faz favor o tempo que entender muito obrigada Ok então relativamente ao senhor representante dos trabalhadores no conselho de administração nós não temos reuniões periódicas digamos assim no entanto temos contato sim e quando é preciso falamos um com o outro resultados práticos não vejo inclusivamente ele queixou-se que e já foi há uns tempos atenção não sei se entretanto mudou mas na altura era assim ele queixou-se que não conseguia introduzir assuntos na hora em trabalho para as reuniões do conselho porque diziam ah a hora em trabalho já está fechada agora não se pode introduzir assunto depois diferença não creio que esteja a fazer alguma nós fizemos um plenário e convidá-me depois está no plenário obviamente ele vai representando os trabalhadores não é? portanto respondeu-me que ah eu não posso comprometer assim com os trabalhadores isso não pode ser não posso comprometer assim deixo à consideração relativamente à importância do UAB em Lisboa o UAB é muito importante não só para a TAP é muito importante para a concessionária também porque a TAP detém 60% de ocupação não é? no UAB 60% de operação e portanto é o maior cliente que eles têm se a TAP sair do UAB há aqui uma perda de proveitos e é extremamente importante para a TAP porque porque nós no UAB conseguimos fazer coisas mas também não conseguimos por exemplo nós temos voos que têm ligações de 50 minutos o que só é possível tendo ali o UAB e tendo ali o pessoal que possa fazer evitar os esforços para que os clientes consigam fazer essa transferência não é? de um voo para o outro e chegar ao destino com as malas se não tivéssemos um UAB neste isto não seria possível de fazer obviamente não é? pronto depois o UAB também é importante para os passageiros porque com este tipo de ligações não perdem tempo ou não perdem tanto tempo não é? se alguns são mais contraídos e até estão de férias e não se importam muito há outros que não há outros que querem realmente chegar ao seu destino com prontidão com facilidade e com rapidez o que apenas é permitido existindo este UAB o UAB funcionalidade tem muitas nos nossos lounges os passageiros os clientes têm acesso a uma série de serviços casas de banho dux refeições portanto têm acesso a uma série de serviços entre voos dos quais podem desfrutar portanto para nós o UAB é toda a máxima importância quer para a TAP quer para a ANA quer até para o país depois quanto à senhora polaca pois não sei quem é que a contratou não fomos informados como eu já disse soubemos portanto houve realmente uma circular interna a dizer que a senhora vinha e o que é que vinha a fazer mas depois a partir não tivemos mais informação portanto podemos presumir que tenha sido esta contratação tenha sido gerida pela área de recursos humanos que supostamente todas as contrações têm que passar por aí agora mais não sei não sabemos não temos informação relativamente ao pagamento das tais indenizações como eu já disse o único facto concreto que temos são os tais de 2018 sendo que é do conhecimento comum entre os trabalhadores da TAP que estas indenizações têm vindo a acontecer ao longo dos anos não é só de agora não é só de há três anos para cá não é só de há cinco anos para cá têm vindo a acontecer desde bastante atrás do tempo mas realmente o único exemplo concreto que temos é esse de 2018 porque foi foi do conhecimento público mais nada é tudo feito com segredo é tudo feito por baixo dos panos pronto e não é suposto ninguém saber não é só como já disse também ali há muita conversa de corredor e sim se faz sabendo qualquer coisa muito obrigado Sr. Deputado Fátima Fonseca pede a palavra Sr. Presidente eu creio que apenas não foi respondida uma questão que coloquei se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de se manter o centro de operações em Lisboa então a questão colocada tem a ver com o conhecimento por parte da Comissão de Trabalhadores sobre a manutenção ou não do UAB naquilo que eram os pressupostos da privatização de 2015 a pergunta da Sra. Deputada era no sentido se tinham conhecimento que a previsão era que não havia a garantia para isso penso que interpreto bem a pergunta da Sra. Deputada faz favor se puder dar-nos esclarecimentos Peço-lupa Sra. Deputada foi-lhe essa não, não tivemos conhecimento de que o UAB em 2015 estaria em risco não, não tivemos conhecimento Muito obrigado penso que a questão está esclarecida se estiverem todos de acordo dávamos por terminada esta primeira audição agradecendo à coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP Cristina Carrilho e quem acompanhou o facto de ter prestado estes esclarecimentos desejando as melhores felicidades na vossa missão e a nossa comissão vai continuar daqui a alguns minutos eu faço a proposta de 5 minutos para começarmos a audição seguinte que temos já agendada Muito obrigado e até já Obrigado